Tem uma telespectadora que foi no ônibus, Maria. Tem sim, né? A sua Gabi, linda, também foi lá no ônibus conhecer, né? Ela teve a oportunidade aí de participar também do ônibus da Carmed. Vamos ver! E, Gabi, fez a oficina da Carmed. O ônibus também lindo, hein? Fez selfies. Olha lá, que legal. Muito bom! Ah, gostei disso aí, ó. Ela adora, viu, Neto? Tem todos. Ó! Ela fez vários, isso aí, tudo é imagem dela, viu? Ela que tirou e mandou pra nós. Olha lá, que legal. Olá, Gabi! Que linda! Muito bom, né? Em breve teremos mais um ônibus aqui na nossa região, viu, gente? Foi sucesso e a criançada adorou, fazendo fotinho, videozinho, mandando pra nós. E a gente divulga aqui com toda certeza. Carmed e drogal. Aí são as fotinhos da Gabi, viu, gente? Ela que fez. Ela que fez. Valeu, Gabi! Beijo pra você, papai, pra mamãe. Obrigado, viu? Tchau, 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 tchau Obrigado.